Bandidos armados realizaram uma arrastão na região central de Cuiabá. Os criminosos renderam um casal, fugiram levando o veículo do casal. Não satisfeitos, os bandidos roubaram celulares e bolsas de vítimas que aguardavam um ônibus ali nas mediações do Morro da Luz. Mais uma vez, uma resposta rápida da polícia e o resultado nós acompanhamos agora na reportagem de Jaelson Silva. Um casal que foi vítima da criminalidade, o cidadão de bem que tem suas pertences roubados. Um casal teve o carro roubado por três criminosos. Um deles, armado, rendeu o casal e acabou roubando o veículo. Os criminosos não satisfeitos cometeram diversos arrastões aqui pela região central onde nós estamos. E naquele ponto, os três que estavam no veículo roubado levaram o celular. A vítima esperava a namorada descer do ônibus. A gente estava sentado esperando o ônibus e aí eu recebi uma mensagem da minha namorada. Ela falou, eu estou quase chegando no centro. E aí, nesse momento, eu bloqueei o celular, respondi ela primeiro. Falei, tá bom, estou aqui no ponto da Oi. Bloqueei o celular e nisso que eu olhei para o lado, fui chegando esse Corolla correndo. Logo parou rápido e já saiu os dois elementos do carro. E abordou a gente, falou, passa o celular e a carteira. Rápido e com a mão debaixo da camisa. Eu não vi se estava realmente armado, mas foi isso que eles fizeram. E entraram rapidamente no carro e já saíram em alta velocidade. Inclusive, um deles quase que ainda caiu, que não chegou a entrar totalmente no carro e quase que ainda caiu do carro. E nisso, o pessoal, nem todo mundo foi assaltado. Tipo, teve gente que conseguiu correr e voltou. Quando que eles saíram, voltou. E aí eu perguntei, alguém está com o celular? Aí ela falou, eu estou. Liga para a polícia. Rápido. E nisso, ela ligou para a polícia e começou a falar do assalto, que foi no ponto da Oi. E eu falei para ela, lembrei, na hora a gente está nervoso, né? Eu lembrei, meu iPhone, tem localizador. Fala para o policial. E nisso, aí rapidamente a viatura chegou e eu corri, que eu vi a minha namorada descendo do ônibus e atravessou e foi na sorveteria. E eu não tinha como conseguir falar com ela. Corri lá, falei, me roubaram e vou tentar localizar pelo meu celular. E aí eu deixei lá para trás, desesperado, saí correndo, fui até a viatura e o policial falou, entra logo, entra logo, vamos na captura deles. E a gente saiu em ronda com os policiais. Por sorte, a gente conseguiu encontrar, devido ao celular, meu celular, localizador do iPhone, lá no Morro da Luz e o carro estava abandonado e estava muita coisa do pessoal que foi roubado na hora, carteira, bolsa, um monte de papel, porque eles pegaram a coisa nossa e já foram procurando dinheiro, revirando tudo. Então, se tiver, tem coisas minhas lá, documento, tem coisa ainda lá dentro do carro. E a gente agora vai esperar tudo se resolver ali para a gente estar encontrando o documento e recuperando o celular também que está com o policial lá. O roubo desse Corolla foi na parte da tarde, aí nesse período eles fizeram vários roubos, até na região lá do mercado Atacadão, lá na região da Fala Estrada, que vai lá para a Faixa Apada, que roubaram um pessoal da CEMOB, que vende aqueles cartões do SMTU. Aí, agora, tivemos êxito através do rastreamento de um, dois celulares, encontrar todos os suspeitos aí, e o Corolla também roubado. Parte deles roubaram o veículo e os outros estavam com esses celulares ali no Morro da Luz. Sim, no morro, ali na escadaria. Fala aqui, como é que foi a situação? Eu estava sentado no Morro da Luz, aí chegou esses dois elementos aqui, entendeu? Desceram do carro, não sei se... Desceram com uma bolsa ali e um colchão, sei lá se tinha colchão. Desceram lá, jogaram do lado, depois eles pegaram, montaram no carro de novo ele, um negão de camisa preta, uma tatuagem, cheio de tatuagem, forte, entendeu? Aí eu falei assim, que era... Aí eu avisaram com a polícia. Aí o que acontece? Eu estou pagando... Pagando não, porque eu não vou pagar, né? Eu falo, eu falo... Eu não vou levar esse colacho por causa dos outros, não. A vítima falou que foi você que reconheceu. Não, a vítima não vai me reconhecer, porque eu não faço essas coisas. Ali a... Agora o rapaz, né? Agora e você, a sua participação aí, como é que foi aí? Não tenho participação de nada, não, senhor. Você não ajudou a roubo? Não roubo? Não roubo, não, senhor. Estou com o meu papel de minhas passagens ali, está tudo ali na porta da viatura, não tenho nada a ver, não. Essa vítima falou que você estava também lá? Não tenho nada a ver, não, senhor. Agora qual a arma que era? Não tenho nada a ver, não. Ô, Gerson, a sua participação aí no roubo, qual foi, cara? Cara, eu não participei de nada, não, cara, você entendeu? Esse cara, esse neguinho aí, esse noiado aí, entendeu? Que chegou falando pra polícia, que viu eu no carro, que carro pode chamar as vítimas, o que for. Eu não fiz nada, eu saí longe, cara. Como é que eu vou fazer uma coisa dessa, velho? Esse cara aí, ó, que está inventando aí, esse neguinho aí, ó. Você saiu hoje da prisão, está envolvido de novo? Eu saí hoje, como que eu estou envolvido no roubo, entendeu? Eu cuido de carro, rapaz. Agora esse cara aí, ó, esse neguinho está caguetando a gente, falando da gente, cara. Sendo que eu não sei, cara, entendeu? Você do senhor está entendendo? Que arma que eu vou sair com ele? Um usuário vai ter condição de ter arma na rua? Quem que vai dar para um usuário de droga? A arma é uma arma longa. Então, que arma que é essa? Ele deve ter uma arma, eu já tinha fumado ela, trocado por droga, entendeu? Esse cara aí, ó, esse cara está inventando esse negócio aí, rapaz. Mas as vítimas vão reconhecer e vão ver que eu não tenho nada a ver, eu estou tranquilo, entendeu? Então é tudo invenção, tipo? Tudo invenção desse cara aí, entendeu? Se ele sabe de alguma coisa, ele que sabe, eu não sei de nada, não. Os policiais me abordaram lá, os policiais me abordaram, entendeu? Chegou eu, tudinho, de repente eles saíram correndo, entendeu? Aí eu subi lá para uma casa abandonada lá e fiquei lá. Aí chega agora, da hora que eles me abordaram, eu estava lá na casa abandonada lá, você entendeu? Aí eles chegaram lá e abordaram, já com esse cara aí falando que disse que é eu, que é eu, eu e o outro aí que estava junto, não sei de nada, não, rapaz. Está doido, nem doido para me permitir. Nas imagens do Marcos Xavier e o apoio técnico de Cristiano, Jaelson Silva para o Cadeia Neves.